Por um lado, eu acho que nós temos que acabar com a ideia do intelectual de vanguarda. Eu considero-me um intelectual de retaguarda. Isto é, eu vou com os movimentos sociais por trás dos movimentos e não à frente. Eu aprendo com os movimentos, solidarismo, mas também tenho a minha atitude crítica, como faço também junto com eles, e sobretudo vou tentando caminhar no meu trabalho teórico com aqueles que vão mais atrás, que quase estão a ponto de desistir, dentro dos movimentos e das organizações. É um pouco como o subcomandante Marcos, os sapatistas, nos aconselham um bocado. Eu vou mais pela reta guarda, pela vanguarda. Eu penso que nós temos uma tradição na esquerda de pensamento de vanguarda, que nos custou muito caro. Isto é, quando a teoria erra, a culpa não é da teoria, é da prática, é da realidade. E, portanto, a teoria de vanguarda está sempre salvaguardada. Eu tenho muita suspeita com isso. Em segundo lugar, temos que deixar de ter um pensamento monolítico. científico, eurocêntrico. Precisamos daquilo que eu chamo de uma ecologia de saber. E, portanto, a gente tem que deixar de ter um pensamento monolítico. E, portanto, a gente tem que deixar de ter um pensamento monolítico. E, portanto, a gente tem que deixar de ter um pensamento monolítico.